Preciso tomar cuidado. Alta proteção aqui. É um porto bem grande. Vamos lá. 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 Vai. 5.000 remos! Velocidade máxima! Remadores para seus remos! Em frente! Aumentem a velocidade! Baixa a vela! Retinem os remos! Levantem os remos! Levantem os remos! Velocidade! Retinem os remos! Vamos em frente! Os braços que eles não conseguem relar mais rápido! Vamos em frente! Lá! Lá! Tira! É melhor que está aqui! Vamos lá! Vamos lá! Retinem o que é bom! Eu nem estava me ocupado. Nunca consegui me afundar com as ideias. Seguiram para perto! Seguiram para perto! Aí, tem esses palhaços aqui! Velocidade de navegação! Estar delas agora! Estamos seguindo agora! O poder de Deus, que é uma força! Mais velocidade! É uma força! Estamos seguindo agora! Estou passando-te! Estou passando-te! Estou passando-te! Estou passando-te! Estou passando-te! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL